Acabam de vazar imagens do novo console portátil da Ambernick, o RG353V. Esse é o próximo lançamento da marca, ele está previsto para ser lançado agora em setembro. E em seguida dele deve vir o Ambernick Mini, um competidor direto do Miu Mini. E também o Ambernick RG505, competidor direto do Polkiri X18S. Nesse vídeo eu vou passar para vocês todas as informações que a gente já tem sobre o RG353V. Mas antes, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz ao saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. Bem, a gente já sabe que o RG353V vai ter uma tela de 3,5 polegadas. Está confirmado que essa tela é touch, ele vem no formato vertical. E está confirmado que o hardware dele vai ser exatamente o mesmo do RG353V. Que na minha opinião é atualmente o console de melhor custo-benefício da Ambernick. Esse console é capaz de rodar Nintendo 64 perfeitamente e tudo abaixo disso da Nintendo. Playstation 1 também está perfeito, sem nenhum problema. E PSP, ele está quase lá. Eu não recomendaria ele para jogar PSP, mas é possível jogar. Para ser sincero, o RG353V tem uma grande vantagem, que é o formato nostálgico. Quem cresceu nos anos 90 e vê esse console portátil, certamente sente um prazerzinho no coração. Pelo menos eu que cresci jogando Super Nintendo, sinto muito. Além disso, ele é bastante confortável, eu diria que talvez o console portátil mais confortável da Ambernick. Mas, dito isso, os consoles verticais da Ambernick também tem um grande valor nostálgico. Um console vertical como o RG353V acaba trazendo muitas memórias da época que eu jogava Game Boy Color, também na minha infância. Nessa época, meus pais ficavam assistindo televisão à noite e eu ficava ali no sofá, atrás do meu Game Boy Color, vencendo da Liga do Pokémon pela centésima vez, para deixar todo o meu time no level 100. Uma coisa interessante da gente observar, e que até agora não estava confirmado, é que a tela dele vai ser Touch, sendo assim o primeiro console vertical da Ambernick com tela Touch. E isso é mais do que necessário, porque afinal, ele vai ser Dual Boot, capaz de acessar os sistemas Linux e também o sistema Android. Que eu sei que Android é um tipo de Linux, mas é assim que eles se dividem, esses consoles portáteis. E ter essas duas possibilidades é muito maneiro, porque dentro do sistema Linux, é muito mais clean e fácil de começar a jogar. Você só seleciona o jogo, abre, aperta ali um comando para sair do jogo, seleciona outro jogo e acabou. No sistema Android, você tem browser, pode instalar o app que você quiser, fazer o que você quiser ali dentro. Particularmente, eu uso um ajudando o outro. Através do sistema Android, eu acesso o browser, o Google Drive, e organizo minha biblioteca de games dentro do cartão microSD. E depois, no dia a dia, eu só acesso o sistema Linux e uso ele para jogar. Porque, como eu disse, ele é muito mais minimalista e oferece uma experiência mais clean. Uma coisa interessante que a Ambernick está adotando, são esses botões de gatilho, muito parecidos com o do Polkiri RGB20S. A primeira vez que eu vi a imagem desses botões de gatilho, eu achei que eles eram uma loucura. Mas, depois que eu segurei um RGB20S na minha mão pela primeira vez, eu senti que esse tipo de botão de gatilho é muito mais confortável que aqueles botões clássicos da Ambernick que vem em linha. Apesar deles também serem em linha, o formato deles é bem mais anatômico e encaixa bem melhor no dedo. O sistema Android dele, como vocês conseguem ver aqui na tela, parece ser bem clean, não tem muitas informações. A Ambernick acaba de lançar o seu próprio launcher para organizar a nossa biblioteca por dentro do Android. E uma boa notícia, que talvez nem todo mundo saiba, é que o desenvolvedor Black Seraph já está desenvolvendo Lineage para esse console portátil. O Lineage, ele não costuma melhorar a performance, mas ele limpa o sistema, tira todos os apps desnecessários. E conta com updates de drivers mais frequentes, que normalmente essas empresas costumam oferecer. E isso é sempre interessante. A comunidade está sempre deixando esses consoles portáteis melhores. Outra coisa que a gente pode observar são essas duas cores. O cinza e o preto transparente. Eu gosto bastante dessas cores, particularmente eu acho que o preto transparente é mais bonito. Mas o cinza, ele parece muito com o Game Boy tijolão. O Game Boy clássico, que também é conhecido como o Game Boy DMG. E quem sabe não é possível fazer uma modificação colocando botões da marca Sakura Mods. Eles têm uma loja no site Etsy e eles têm um kit de botões meio vinho, que fica igualzinho o Game Boy clássico. Uma outra vantagem desse console portátil é a tela 4x3, que é considerada a melhor proporção para se jogar retro gaming. É aquela mesma proporção meio que quadrada dos televisores antigos. Então a maioria dos sistemas que você jogar ali dentro, a tela vai ficar cheia, sem nenhum tipo de borda preta nos cantos. Mas agora eu queria apontar alguns defeitos que eu encontro aqui nesse console. Primeira coisa que a gente pode observar nessa carcaça transparente, é que o áudio é mono. O que não é o fim do mundo, porque a maioria desses sistemas antigos também tinha áudio mono. Mas eu acho que já está na hora de começar a encontrar formas de colocar áudio estéreo nesses consoles. Um outro problema que eu encontro nele é o posicionamento dos analógicos. Quando eu vi o RGB20S pela primeira vez, eu achei muito estranho os analógicos ficarem lá em cima. Mas depois de jogar um pouco nele, eu achei que foi uma ótima ideia colocar os analógicos ali mais perto dos gatilhos. A Umbernic é famosa por deixar os analógicos bem afastados do gatilho, te obrigando a jogar com os dedos bem mais abertos, ao invés de estar tudo mais perto aqui em cima. E por último, uma reclamação que muitas pessoas vão fazer é que esse console é mais do mesmo. Na minha opinião, seria mais interessante que Umbernic estivesse investindo em novas tecnologias, em novos avanços, para estar impressionando a gente com o que esses consoles são capazes de fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto quando eles encontram um bom chipset e exploram diferentes formas de carcaça para encontrar ali o formato ideal para aquele chipset. O RG353P, atualmente, é o console portátil de melhor custo-benefício da Umbernic. Eu acho bem difícil bater esse formato, essa ergonomia e esse fator nostálgico. Mas, sem dúvidas, o RG353V tem o seu público. Antes desse, o meu console predileto da Umbernic era o RG351V, que é muito bonito, muito confortável, mas só tinha um analógico. E esse parece ser o sucessor espiritual dele. E se eles mantiverem a mesma qualidade de botões que a Umbernic é famosa por fazer, esse console pode ser uma boa opção para muita gente. Essas informações eu consegui extrair dessas imagens que vocês viram na tela, mas deve ter mais coisas que eu não consegui observar. Então, se você viu algo mais aqui dentro, me conta aqui nos comentários. E se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante. Eu volto no instante.